Passou no calçadão, no jeito que tá na moda Olha a cara dos meninos, não tem quem não olha O bom é que passou, a obra do meu vice é voo E o MC Guinness e daí eu vou que vou Ela pensa que me engana, de boba não tem nada Quero ostentação, dá um peão de tonada E o que passou, a obra do meu vice é voo